Tira a mão do bolo, tira a mão, 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 vai! Se ela descobre que a gente tá de novo, que eu deixo de novo, deixa o patecar, que eu fico cagadinha, cagadinha, cagadinha Se ela souber que eu sou o café, que eu sou o café, que eu sou o café, que eu fico cagadinha, 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 cagadinha Cagadinha, cagadinha, cagadinha Desse jeito que é bom, é esforço da minha casa, desse jeito que é você, sempre de casa, a gente é um pouco de montão Desse jeito que é bom, o nosso povo se rebota, voltava, mas não tava, eu só contava que é tudo, eu me perguração Mais rima, se quer mexer na minha volta, se quer mexer na sua際, fica do dia a sua volta Você sabe bem Você quer que eu tira o seu amor, amém Fica no sapatinho que é o mais gostosinho nosso Para que eu tira a minha roupa, amém Você quer que eu tira o seu amor, amém Pega aqui pro Sandrinho que eu faço amorzinho Me dê o meu amigo Vem que tem, tira o meu ponto Bate na pôr, bora lá Se ela descobre que a gente tá de novo e meu beijo te roda O bicho vai pegar, fica quietinha Fica quieta Se ela souber que eu sou o suporteque Todo dia me quer o bicho vai pegar Mas vai ter violinha, violinha, violinha Desse jeito que é bom Se quer escondido é perigoso Se diz que é gostoso que a gente casa A gente afluta de montão Desse jeito que é bom O nosso corpo se revela O mundo fala, mas de todas a palavra É tudo especulação Mas se quer... Se quer que eu tira o seu amor, amém Fica no sapatinho que é o mais gostosinho nosso Se quer que eu tira o seu amor, amém Se quer que eu tira o seu amor, amém Fica no sapatinho que eu faço amorzinho igual Igual a ninguém Sentiu a pressão? Tira quietinha Gostaram, gostaram